Minutos de Esperança, com o pastor Elias Brenha. Olá, tudo bem? Os versos de hoje estão no livro de Salmos, capítulo 46, versos 8 a 10. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que as solações efetuou na terra. Ele põe em termo a guerra até os confins do mundo. Quebra o arco e despedaça a lança. Queima os carros no fogo. Aqui é Taivos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Nessas palavras temos um convite para contemplarmos o extraordinário poder de Deus demonstrado contra o exército da Síria. A despeito de não ter havido nenhuma batalha, o exército assírio foi totalmente destruído. 185 mil soldados foram mortos, suas armas e equipamentos foram espalhados e quebrados. Essa história que está registrada no livro de Isaías, capítulo 36 e 37, e recontada de maneira poética através desse salmo, estimula a nossa fé e a nossa confiança em Deus. Duas afirmações desses versos que lemos nos trazem muita segurança. A primeira é a que diz, ele põe em termo a guerra, ou ele faz cessar a guerra. Quebra o arco e despedaça a lança. Queima os carros no fogo. Vamos deixar de lado a guerra do rei da Síria contra o rei de Israel. E vamos pensar nas guerras que muitos de nós enfrentamos todos os dias, já que a vida cristã é uma grande batalha. Mas como nos diz o apóstolo Paulo em Efésios 6,12, a nossa luta não é contra a carne e contra o sangue, sim contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Em nossas batalhas diárias, sejam elas emocionais, conjugais, profissionais, acadêmicas, espirituais, financeiras, físicas, nós só podemos ser bem-sucedidos mediante o auxílio divino. Ele é o grande guerreiro que faz cessar a guerra. É com ele à nossa frente que as coisas são resolvidas da melhor maneira. É com ele no comando da nossa vida que as nossas pequenas ou grandes batalhas são vencidas. Por isso, nossa vontade finita precisa ser levada em submissão à vontade dele. E quando fazemos isso, podemos estar certos de que ele não nos faltará em qualquer momento de necessidade. A segunda afirmação desse salmo que nos traz muita segurança é a seguinte, Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. O que isso significa? Significa literalmente, entreguem-se, desistam de querer lutar sozinhos. Aquietude é resultado de uma confiança inabalável no Senhor Deus. É um coração totalmente dele, descansado, quieto por saber que ele é Deus. Ele não é uma pessoa qualquer. Não se trata de um espírito evoluído, de uma luz, de uma energia ou de uma força cósmica. Aquiete-se e descubra que ele é Deus, o único e verdadeiro Deus, o Todo-Poderoso, o Deus de amor, o Deus que tudo pode, o Deus pastor, o Deus que nos ama como ninguém, o incomparável Deus, o Eterno. Aquietar-se diante do Senhor Jesus é mais que uma ordem, é uma escolha sábia. Quando nos aquietamos em sua presença, estamos fazendo uma escolha maravilhosa, que trará frutos para a eternidade. Quando pensamos em desistir, demonstramos que estamos sozinhos na batalha. Quando permanecemos firmes, demonstramos que o Senhor está à nossa frente. Com Ele, superamos e conquistamos. Sem Ele, desistimos e fracassamos. Não tenha medo de suas batalhas hoje, apenas entregue-as a Deus. Ele tem a melhor estratégia para a batalha. Ele é o melhor guerreiro. Ele sabe o tempo certo para atacar e para destruir aqueles inimigos que querem nos atacar e nos destruir. Por isso, o recado de Deus para você hoje é Aquietai-vos e saibam que eu sou Deus. Feche seus olhos e ore comigo. Grande Deus, grande Pai de amor e de misericórdia, obrigado porque Tu és Deus. Tu és soberano, Tu tens o controle de tudo e de todos. Deus, o Senhor tem nas Tuas mãos o domínio sobre todas as coisas. E nós queremos, nessa manhã, queremos, em mais um momento na nossa vida, confiar de que o Senhor estará conduzindo, Pai, as nossas ações, os nossos pensamentos, as nossas atitudes, tudo aquilo que temos em mente e realizar hoje. Temos a certeza, Pai, de que o Senhor conduzirá as nossas batalhas, sejam elas fáceis ou difíceis. A única coisa que queremos é nos aquietarmos, é nos entregarmos e confiarmos de que, verdadeiramente, o Senhor é o nosso Deus. Portanto, Senhor, aceita a nossa vida, a nossa entrega e conceda-nos as Tuas bênçãos, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Que maravilhoso é podermos saber que temos um Deus que, além de ter o controle de todas as coisas, Ele quer também conduzir a nossa vida em segurança. Se você foi abençoado com esse vídeo, não se esqueça, compartilhe com seus amigos, escolha amigos especiais, envia essa mensagem para eles, deixe abaixo aí os seus pedidos e vamos juntos continuarmos a nossa caminhada diária de comunhão, intercessão e oração. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo Minutos de Esperança, se Deus assim o permitir. Compartilhe este vídeo nas suas redes sociais. Compartilhe Esperança. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo Minutos de Esperança. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo Minutos de Esperança.